Olha quem chegou, vou ter a fresca. Eita, eita, que é o leite. A mãe dela fez o mingau não? Foi da menina não? Sim, ela comeu, tá com o gosto cheio. Meninha! Ela é nervosa. Pode pedir. Mãe! Paca um platinho, menina. O jeito certo de tá comendo. Você vai pegar a bolacha, olha. Você vai tá adicionando o ovo. Tem uma quantidade boa, generosa. Eita, meu pai. Calma, gente. Calma, gente. Olha. Aí você vai fechar e vai morder. E meu café é forte, viu? Boto só uma colherzinha de leite. Só uma colherzinha, minha gente. Pra eu poder ficar bem ativa. Pra eu poder ficar bem ativa. Como foi sua noite de sono, guinguinha? A gente não tá lá como foi a noite de sono dela? É, minha. Como foi sua noite de sono, Maria? A mãe já viu a todo mundo lá. Já tá lá. E Daniel? Não. O café da manhã de Daniela, o que é, Maria? Ele é tortinha, ué. Aí começou a dieta todinha, né, Daniela? Pra emagrecer, que é a dieta dela. É uma coisa gostosa, o dia todinho. Até de noite, né, Mara? É. É. O janeiro é do bicho. O janeiro é do bicho, velho. A gente tem a fazer dezão, a gente tem muita coisa na escola. É, comer logo tudo de uma vez, né, Daniela? É. É. Beijão, beijão, beijão. Beijão, beijão. Se não fosse eu, não teria bom pra você, não. Dá um beijinho, menina. É. Tá vendo? É. Olha, a mão é conversa. Ih. Tá vendo que a mão de tu? Tá pegando teu coisa. Olha, não foi minha intenção. É. É, não foi minha intenção, turma, de você. Você vai me dar um bolinho. Deixa eu focar com você. Mariela, é hora de desligar as câmeras. É o que, Dani? Coisa linda, todos à mesa, né, Mara? Mara tá feliz, acordou bem. Fez menina, foi, fez Cecília. E desistiu mais a boca, viu? Graças a Deus. Cunho. Vermelhinho, né? Se torrou a Dani com o menino. Aqui tá João Mateus, que não quis pegar uma cadeira pra sentar à mesa. Isso se chama P-I-R-I. Peraí, P-I-G-A-G. Hã? Preguiça. Vamos lá, gente. Melanin tá aqui com o de ti, né? Dá ali, ai. Era uma vez Uma menininha Tão pequenininha O nome dela O nome dela Era Melanin Oh, Melanin A coitadinha Não sabia O que ia acontecer Era a hora do almoço Era a hora do almoço E ela iria ter que almoçar Não quis almoçar? Então tem que escomber sopinha O que aconteceu porque ela não quis almoçar? O bicho O papão Não, Maria É não, bicho Ai, Vivinha Ai, Hermione Um dia tu vai crescer, Hermione Tu vai crescer, Melanin Tu vai ver que o mundo não é conto de fadas, não É muito bom ser assim, minha filha É tudo pra você Aproveita, Melanin Tu é bebê, meu É deus Ai, olha que coisa boa Eu acho que no tempo da tua mãe era assim Era Era o reboco de parede Mais farinha com açúcar Agora saiba fazer Quando você crescer Pegue amizade com Maria Alice Maria Flor A filha de Viih Tube Quem mais, Melanin O menino de Boca Rosa O menino de Boca Rosa Saiba ter amizade Pra impulsionar suas redes sociais Vão ser tudo blogueiro Viu? Viu? Aprenda a fazer as coisas Olha, ela gostou Quer ver? Gostou, né? Ela fez um edifício Sua mãe dentro de você Tá na barriga Que fala isso Saiba ter amigo Toda manhã tu foi, Zé O bicho é cebola De manhã ela fica fazendo coisa De manhã Eita minha Que mentira Toda manhã Ela acorda Tomou um banho Café da manhã Chega tá boa, né, mulher Poxa, ti É, e é Amor, mas inventando Em verdade, Zóia Era quando eu uso Para olhar ali De manhã Que horas? De manhã, não sei Que horas, amor? Foi mesmo, tu juro a mim Mas tarde Um ano de nove e pouca Não foi? É o que? É o que? E ontem ele também Disse que ontem Tomou um banho Mas eu já tomei Que eu já fiz A esposa Mas desde hoje Já tomei meu banho Fui Cebose Tá bacia, mulher É, o negócio Tabaqueci não Mas não, meu filho Mas era Dois anos Ou é, três anos É, é Eu sabia Eu ia comer quando Eu ia botar minha bomba Eu tava me metendo Dois caixas Qual é? Fiz? Ô, André Isso é bem filho De cachorro, André Não, amor Pode não, titia Faz isso não André Vem cá Ela quer brincar Vem, meu amor É bem quietinha Olha Tia vai dar É dos cachorros Não Não, André Não Pega Pega Vai, vai Pega 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 Ui Pega 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 Vamos de preparativo, gente, pra festinha. Ela é dezoito, da nossa mãe. Tá aqui, Má. Né, Má? Já foi. Vai fazer o quê? Maquiagem. Na maquiagem, ela bota tudo. Bota a boca na maquiagem. Ela bota maçã do rosto. Né, Má? Bota cílio, sobrancelha. Assim monta mesmo, né? Tu tá bem. Ou tu vai assim de carinha limpar? Tu vai natural, é? Acho que não preciso, né? Não precisa muito, meu amor. E de um, tem que ser uma... Se por opção assim fosse pra escolher uma profissional. Que nem tu dá conta. Ô, gente, boy. Beleza? Hum. Olha, vem cá, mãe. Olha, gente. Chegou o aniversário. Olha, gente. Oi, oi, oi. Ei, 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 ei. Ah, gente, olha pra amanhã. Vem cá, tá de quê? Tá de quê? De mega. Botou um pedacinho de mega, foi. Eita. Eu tô quase a época usando. É botar o look agora, né? Agora o malandro vai me arrumar. E olha, olha a minha japonesazinha, né? É. É que ela já falou, olha, toca filho. Olha, olha, toca ali no teu cunhado. Botou assim, legis. Mano, tá aqui, né? De verdade. Olha, Gabriel, tá aqui. Olha pro meu olho. Vem, vem, amor. Vem tá rapidinho. Tá da oportun school. Tá acompanhando. Tchau, tchau. Tau, batu... Tchau, tchau.